Will, Hot Wheels, Blumenau Código do modelo Código da fabricação O collector number Código do colecionador O que é tudo isso? Para que serve? Vamos falar um pouquinho disso aí Para dar uma dica para os colecionadores iniciantes E até para os colecionadores que não sabem ainda essa informação Acompanha o vídeo A gente escuta pelas mídias e até em eventos que a gente vai e conversa com o pessoal Algumas informações sobre código de fabricação O código do modelo O código do molde Agora o que são esse monte de código todo? E para que serve? Bom, os modelos a partir de 2002 Passaram a ter um código de fabricação E esse código de fabricação Ele passou a ser impresso nas cartelas dos modelos Então se a gente olhar uma cartela aqui Vamos pegar uma cartela E olhar aqui em cima Tem o código de fabricação O que é? Esse código aqui Ele é o único para esse modelo Ele é o único para essa miniatura É o código de fabricação dele Ele, às vezes, ele é o mesmo código que tem no chassi Da miniatura Ou seja, a miniatura A partir de 2002 Elas começaram a ter esse código Código de fabricação No chassi da miniatura Só que o que que acontece Quando o molde Ele é refeito Ele é impresso O código de fabricação No molde Então vamos pegar aqui Vamos pegar o nosso famoso Ford GT40 Esse molde aqui Ele é bem bom para entender essa informação Se a gente olhar aqui Ele tem GHC55 Como o código Que está impresso no chassi Esse código aqui Ele se refere Ao modelo Ao molde Que foi lançado Em 2019 Então naquele momento Da fabricação Quando esse molde Foi feito Em 2019 Lançado em 2020 Ele tinha esse código GHC55 Só que se a gente Dá uma olhada Na cartela dele atual Dá uma olhada Na cartela dele atual O código que tem Da cartela GTB33 Atualmente Esse código de fabricação Ele é renovado Ele é reiniciado Todo ano Então atualmente O GTB33 Saiu especificamente Essa versão Do Ford GT40 Que é esse carrinho Que eu estou colocando aqui Então vamos dizer Então vamos dizer assim Que aquele código Que tem no verso Da cartela Nada mais é Do que o código De fabricação Atual Da miniatura E o código Que tem no chassi Da miniatura É o código De fabricação Do momento Em que o molde Foi construído O modelo Foi construído Então ele passa A ser chamado Pelos colecionadores De collector number O pessoal diz Que aquele collector number Foi uma iniciativa Da Hot Wheels Para valorizar Os colecionadores Tudo mais Nada mais é Do que um controle De produção Um controle De custo Um controle De qualidade Da miniatura Que coincidentemente Na fabricação Do molde Eles colocam Esse código De referência Da fabricação Daquele momento Daquela miniatura Se nós pegarmos Por exemplo Aqui Vamos pegar Desse Datsu O Datsu Tem aqui GTB GTB35 Esse Versão Que saiu Do Datsu Agora em 2021 Se nós pegarmos A miniatura Que estava Dentro Dessa Dessa cartela Aqui Vamos pegar ela Aqui Muito bonita Vamos dar Uma olhadinha Aqui O código Que nós temos Aqui É DHP05 Que é O código De fabricação Do momento Da criação Do 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 molde Que foi em 2000 E Aqui 2015 Então foi Em 2015 Ele saiu Naquela cartela Lá Saiu A primeira Versão DHP05 Então essa Se refere Quando Aqui embaixo Tem o mesmo Código Da Cartela Significa Que é Um lançamento Ou um reboot Ou um reboot Da versão Hoje É chamado De código De colecionador Esse código Que tem Esse código Referência Que tem No verso Do chassi Da miniatura Esse é o código De colecionador GHC55 No caso No caso Ford 40 E Esse código Que tem Atrás Da cartela Também Ele pode Ser Referenciado Para Identificar A miniatura Mas é a versão Daquela Miniatura Digamos Assim É a versão Daquele mini Daquela Fabricação Do mini Então são Códigos Diferentes Vamos pegar Aqui desse Pontiac Que foi lançado Agora em 2020 Ó GRX32 A cartela Dele tem Esse mesmo GRX32 Porque ele É um lançamento Ele O molde Dele é 2020 É um lançamento 2021 Nós pegarmos Esse outro Ford GT40 Aqui Que também É um lançamento Desse ano Lançamento De 2000 Ó GRX30 O molde Dele é 2020 Então foi um lançamento 2021 Então A Cartela Dele tem Esse mesmo Código Lá Impresso Atrás Do verso Da cartela Então Isso tudo Nos ajuda Motivo Principal Desse código Então Na verdade É custo Que Eles tem Uma linha De produção Tem uma linha De produção E Imprime Esse código Para controlar Os lotes Controlar O que está sendo Produzido Controlar A qualidade Daquele brinquedo Que está sendo Produzido Então aquele código É um código De brinquedo Interno Da própria Matel E o que Que acontece Quando é feito O chassi Daquele Feito O molde Daquele Miniatura É colocado O código Que está Atualmente De produção Daquela Miniatura Ali Depois Ela é produzida Daquele mesmo Código Nas cartelas É colocado E alterado O código Colocado O código Correto Que é De cada Miniatura Beleza Pessoal Espero que tenha Ajudado Vocês Esses códigos São bem Interessantes Que a gente Pode pesquisar Bastante coisa Por esse código Nas redes sociais Na internet Trocar Saber informações De que ano É realmente Aquela miniatura Ou ter certeza Que é a miniatura Que você está se referindo Para colocar Dentro da tua Coleção Até a próxima Até mais